Eu não sei o que é que estou a gravar. Daqui? Ah, mas não. Aqui. Para lá. 6 minutos. Ah! Uh! Oh! Tudo bem? De aqui? Fala o Big Mac. Estou a gravar. Não sei o que é que estou a gravar. Olá. Está aqui o Celine. Vem ao Snapchat. Eu não sei o que é que me disse isso. Não sei o que é que foi o filho da Mac que me insultou. Diz aqui olá. Oh, sou o Big Mac. Não, eu vou te matar. Tu já não és o campeão de campo. Agora és o S. Neves? Não se vê ponta de um corno da tua cara. Eu sou ferro-me. Só que não. Armaçã! Estou de mim. Estamos é na sombra. Está ali atrás o posto de meeting, mas está a pé da calor. Guarda só. Ainda não é agora o meeting. Agora é o intervalo de meeting. Agora é o intervalo de meeting. As pessoas foram... ...cos ou é que ia se us ao senhor? Marie e a Man? Estou maispeada a dar a qualquer pergunta seek.